E olha, em menos de 10 horas, dois assaltos foram registrados em uma curta distância no bairro do Caxambi, na zona norte da cidade. Câmeras de segurança mostram as ações dos criminosos. A mulher sai do prédio na rua Vasco da Gama, no Caxambi, na zona norte do Rio, e vai na direção do motociclista para entregar uma encomenda. Na volta, percebe a aproximação do assaltante e segura com força o celular. O homem tenta pegar o aparelho e ela cai no chão. Outro homem chega para ajudar e é agredido. O assaltante corre, mas decide voltar. A vítima joga o celular para dentro do condomínio. Com raiva, o bandido puxa o cabelo dela e foge. Fernanda Costa não é moradora, mas costuma frequentar o bairro. Eu sempre peço que as pessoas não reajam aqui em casa, mas na hora, não sei o que me deu, acabei reagindo. Eu espero só que ele seja identificado e que tome as devidas providências. Já a Regiane mora na rua onde o caso aconteceu e recebeu vídeo no grupo criado por vizinhos justamente para esse tipo de alerta. O bandido chegou a ser agressivo, quer dizer, não basta levar as nossas coisas, a gente também sofre com a possibilidade de levar um tiro. Além dos pedestres, os motoristas também são alvos frequentes de assaltos por aqui. Para tentar evitar as abordagens nas entradas das garagens, os moradores estão programando sensores para que os portões fechem mais rápido. O medo de ficar preso parece ter sido o que ajudou neste caso flagrado pelo circuito interno do condomínio. O vídeo mostra a movimentação do bando do lado de fora, quando o motorista chega com o carro de luxo e entra na garagem. Um criminoso entra correndo, mas parece preocupado e decide ir embora. Aqui a gente já mudou o sensor para fechar mais rápido, mas é sempre carro de luxo. A polícia civil disse que tenta identificar e prender os criminosos. Já a PM informou que não foi acionada para nenhum dos casos citados na reportagem. Sobre a segurança na região, a corporação ressalta que trabalha para reprimir os roubos e também os furtos ali no local.